Giro Esportivo, apresentação Márcio Laporte e Eder Barbosa. Olá fã de esporte, está entrando no ar o programa Giro Esportivo. E no programa de hoje você confere as emoções da final da Copa Norte de Futebol Master. E você Eder Barbosa, qual é o seu destaque? Destaque no final de semana, Copa Espírito Santo 2023 e ainda, segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Não saia daí, não mude de canal, porque está entrando no ar o Giro Esportivo desta terça-feira, aqui na Band TV Capixaba. Olá fã de esportes, está entrando no ar mais uma edição do nosso, do seu, do programa Giro Esportivo. Que está levando o esporte a cada cantinho Capixaba Eder. Está bonito de se ver Eder, todo mundo pedindo a presença do Giro Esportivo. Giro Esportivo, tanto que estivemos no último sábado lá em Águia Branca, no sábado passado estivemos lá em Águia Branca e no dia 27 seremos em Linhares. Bebedouro, Eder, que coisa linda. O Giro Esportivo marcando presença em cada cantinho do Espírito Santo. Ótima tarde para você que está ligado no Giro Esportivo nesta terça-feira. E é sempre assim, em cada lugar que o Giro Esportivo chega, sempre bem recebido, está todo mundo comentando, todo mundo acompanhando o Giro Esportivo. E qual o telefone para contato, Eder Barbosa? Está na tela, para você que está ligado aqui no Giro Esportivo, o nosso contato está na tela. Por que o contato? Para você falar conosco, vai realizar o evento esportivo na sua cidade? Onde quer que seja, no Espírito Santo, em qualquer parte, o Giro Esportivo vai marcar presença, a equipe completa do Giro Esportivo, com Lula Porte, Márcio Laporte, Eder Barbosa, Elton Assunção, o pequeno João Lucas. É, a equipe toda do Giro Esportivo vai registrar o seu evento aqui na tela da TV Capixaba. E para começar o programa Giro Esportivo desta terça-feira, Série D, não é isso, Eder? Destaque da Série D no final de semana, em São Paulo, no ABC Paulista, tivemos Santo André e Vitória. E o Santo André venceu. Você prevaleceu a lógica o Santo André ter vencido, Eder? A melhor equipe, né? Equipe forte do futebol paulista, que é uma das candidatas, inclusive, a subir a Série C do Campeonato Brasileiro. E o resultado, fora de casa, para o Vitória, desastroso, mais uma derrota, mais um adversário muito difícil. Eder, e o outro Capixaba, Real Noroeste, que fez churrasco com quatro vacas. Fala para a gente aí, Eder, como foi? Em casa, jogando contra a equipe do Nova Iguaçu, com churrasco e tudo, uma festa maravilhosa, comemorando aí o jogo, para comemorar também o tricampeonato Capixaba e o Real Noroeste, o Realzão, venceu na competição. Que bom! Parabéns aí, Real Noroeste! Eder, agora uma pausa da Série D, do Giro Esportivo, para um recado da Vilagionete, o Telecom. Vilagionete, uma empresa 100% Capixaba, que está há mais de oito anos no mercado. É uma empresa familiar que atua na área da Telecom. Já atende mais de 90 condomínios na região de Serra, com internet 100% fibra ótica. É isso aí, fã de esportes! De volta com o Giro Esportivo. E agora é hora de falarmos da Copa ES, ou Copa Espírito Santo, né, Eder? A Copa Espírito Santo 2023 também é destaque aqui na tela do Giro Esportivo. Contando com o apoio do torcedor Nozenor Pedrosa Rocha, o Nova Venécia venceu a primeira na Copa Espírito Santo 2023. Na tarde do último sábado, o time veneciano goleou por 5x1, com o resultado construído na primeira etapa. A partida foi válida pela segunda rodada da competição. Logo aos 12 minutos, Emerson Martins faz 1x0 para o Leão do Norte. E o Santos deixou tudo igual, 1x1. Aos 23 da primeira etapa, Santos marcou o golaço olímpico, 2x1. Aos 38 do primeiro tempo, gol contra do Capixaba, 3x1 Nova Venécia. Netinho marcou o quarto, 4 o Leão, 1 o Capixaba. E aos 50 minutos, Emerson Martins fechou a goleada. Com o resultado, o Nova Venécia soma 4 pontos e sobe para a segunda colocação. Já a equipe do Capixaba cai para a nona posição com 1 ponto ganho. E Jobson falou sobre a sua expulsão na primeira rodada. Cara, às vezes a gente, nós atletas, tem a maneira de ficar estressado com alguns lances da arbitragem. E quem sou eu para julgar algum erro de árbitro, né? Só acho que, às vezes, ele foi muito incoerente, ele foi muito rígido no lance. No lance que ele deram seis impedimentos seguidas. Se você reparar nos vídeos, vai ver que ele não acertou todos. Então, a gente vai reclamar de uma forma. E eu fiquei puto, porque foi seis impedimentos seguidos. Eu fui e reclamei de uma forma e ele não gostou. E eu achei que ele foi rígido, porque ele deu o cartão amarelo e em seguida vermelho. Nunca vi isso. Se ele, tá, beleza, me desse o amarelo e depois falasse verbalmente, você vê jogos diferenciados, que nem ontem assisti o jogo da Champions. Lógico que não dá para comparar, mas você vê o nível. Os caras batendo forte e tal, e o cara demorou muito para dar um cartão amarelo para o jogador. Então, eu acho que ele se precipitou nesse sentido. Mas, enfim, já foi punido. E até na hora que eu saí também, o Jonathan foi falar, o preparador físico foi falar uma besteira comigo. Eu joguei água no Jonathan e pegou até num deles lá também, que deu parecer que eu joguei nele, mas não foi. Entendeu? Eu peço até desculpa para o quarto árbitro também, que eu não tenho esse histórico de ficar com esse problema com arbitragem. Não é que eu vou ter agora, depois de experiente. Então, peço desculpa para os árbitros também, para o árbitro da partida e vambora. Vamos ver o que vai decidir aí. Estamos preparando aqui, treinando firme para os próximos jogos aí, que depois de cumprir essa punição aí, vambora. O Porto Vitória venceu o Pinheiros na tarde deste sábado e conquistou sua primeira vitória na Copa Espírito Santo. Jogando no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o time da capital bateu o Verdão do Norte por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada. Matheus Bidic abriu o placar após bate e rebate na grande área, 1 a 0, Porto. O segundo foi marcado pelo experiente jogador Edinho. Ele recebeu e tocou para o fundo das redes, 2 a 0, Porto. O terceiro também foi de Adinho, com classe e categoria. Placar final, Porto Vitória 3. Pinheiros, o Verdão do Norte, 0. Resultados do último final de semana. Resultados da segunda rodada da Copa Espírito Santo 2023, no último sábado. O São Mateus em casa foi goleado pelo Rio Branco, 4 a 0. No Kleber Andrade, o Porto Vitória venceu o Pinheiros por 3 a 0. Em Venda Nova do Imigrante, o Rio Branco de Venda Nova venceu o Gel por 1 a 0. E em Nova Venecia, goleada, Nova Venecia 5, Capixaba 1. Éder, e a classificação após essa segunda rodada aí, como é que tá? Classificação então, vamos lá, segunda rodada da Copa Espírito Santo, classificação na tela do Giro Esportivo. Após a segunda rodada da Copa Espírito Santo 2023, o Rio Branco lidera a competição com 6 pontos. Em segundo lugar, Nova Venecia com 4 pontos. Terceiro colocado é o Porto Vitória, também com 4 pontos. Na quarta posição, Rio Branco de Venda Nova com 3 pontos. Na quinta posição, o Gel também tem 3 pontos. Na sexta posição, Pinheiros com 3 pontos. Sétima posição para o Linhares com 1 ponto. Oitavo colocado, Serra também tem 1 ponto. Nono colocado, Capixaba com 1 ponto. Em décimo lugar, São Mateus com 1 ponto. Real Noroeste e Esporte ainda não pontuaram na competição. E o complemento da segunda rodada acontece nesta quarta-feira. No Kleber Andrade, às 15 horas, tem Esporte Linhares. Quarta-feira, às 19 horas, no José Olímpio da Rocha. Real Noroeste e Serra. Outro campeonato que está literalmente em alta é o Sub-20, né, Eder? Está bonito, né? Rolando futebol para todo lado. Copa Espírito Santo. Também o Capixabão Sub-20 com bons jogos. Chegando na sua reta final de classificação. Está bonito de se ver. E o pessoal está marcando presença. O pessoal está acompanhando. Está bacana demais. Agora a sequência é jogos escolares, Eder Barbosa. Destaque para os jogos escolares aqui também na tela da TV Capixaba. As cerimônias de aberturas dos jogos escolares do Espírito Santo 2023, realizadas na última segunda-feira, dia 8, nos municípios de Conceição do Castelo e Guaçuí, marcaram o início das disputas regionais da competição. As solenidades contaram com a presença do secretário José Carlos Nunes. E na Serra serão seis modalidades. Futsal, vôlei, basquete, handball, atletismo e vôlei de praia. Que trabalho bonito, né, da Secretaria de Esportes, comandada por esse magnífico amigo Nunes. Também é destaque, aqui na tela do Giro Esportivo, os seis capixabas que lutaram no Campeonato Brasileiro Interclube Sub-20 de Artes Marciais garantiram oito medalhas, sendo duas delas o torneio por equipe. O campeonato aconteceu no último fim de semana no Rio de Janeiro. Os títulos de campeões Roger Emerson, Emily Ferreira e Juliana Oliveira foram as grandes personalidades da competição. Também é destaque, aqui na tela do Giro Esportivo, e você fica sabendo de tudo, com a capixaba Sofia Madeira na equipe, o Brasil conquistou o primeiro ouro da sua história na ginástica rítmica realizada na cidade de Portimão, em Portugal. Essa é uma das maiores competições do mundo da modalidade. O conjunto brasileiro com as outras integrantes, Duda Aracaque, Nicole Pírcio, Giovana Silva, Vitória Borges e Júlia faturou ouro na prova dos cinco arcos, apresentada ao som de Whitney Houston. Elas fizeram história e terminaram com 34,600 pontos, ultrapassando a Espanha e também a Itália. É, Dero, agora uma pausa da Série D do Giro Esportivo para um recado da Vilagionete, o Telecom. Vilagionete, uma empresa 100% capixaba, que está há mais de oito anos no mercado. É uma empresa familiar que atua na área da Telecom. Já atende mais de 90 condomínios na região de Serra, com internet 100% fibra ótica. Muito bem, daqui a pouco no segundo bloco, mais notícias do esporte. E você, Eder, qual o destaque para esse segundo bloco? Destaque para o primeiro jogo da grande final da Copa Norte Master, Massucati e Bebedouro em Águia Branca. Então a pedida é não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco, aqui na TV Capixaba, afiliada Band, o segundo tempo do Giro Esportivo. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí